Bom dia a todos. Eu chamei todo mundo aqui pra dizer o seguinte. Esse mês, quem manda aqui na Renault, sou eu. Com licença. Bora melhorar? Presta atenção. Comprou um Renault hoje, só paga a primeira parcela em abril. Abril não, maio. E vai chamar Paradona. Paradona? É. Paradona Renault. Seu Renault zero hoje e a primeira parcela só em maio. Aproveite.